E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que tal a gente conhecer a cidade da Ilha do Príncipe? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a cidade de Santo Antônio, a cidade da Ilha do Príncipe. Para quem não me conhece, eu sou Elício Martins, eu sou de Santo Meio Príncipe. No vídeo de hoje você vai conhecer a cidade do Príncipe. Espero que você vai gostar, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe outro like. E sem mais de longa pessoal, vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto